Temos que conhecer E quanto mais nós conhecemos Mais nós temos que ter fome e sede De querer conhecer muito mais Porque aqueles que os conhecem verdadeiramente Eles jamais pararão No meio Da caminhada Eles sempre, sempre Estarão sempre em algum lugar Sempre buscando esta fome, esta sede De querer conhecer mais E subir degrau, e subir degrau Porque é assim que o Senhor faz com a sua igreja Agora o Senhor chama a minha atenção E chama a sua atenção Para nós profetizar por esses mortos Que andam ali Mortos espiritualmente Não tem o conhecimento Não tem entendimento Não tem vida porque não tem Jesus Se ele diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então eles que não tem Jesus Eles não tem vida Eles vegetam, vivam Porque fomos de qualquer maneira Comem, bebem, dormem Amanhecem da mesma forma Não tem testemunho Não tem algo a dizer Aleluia Não tem alegria no seu coração Porque a sua alegria é passageira Hoje e amanhã não vive Até se esqueceu Do que ele viveu ontem Mas aqueles que andam buscando o Senhor Eles têm testemunho Há uma alegria imensa nos nossos corações Há um gozo tremendo Há uma satisfação Grande, grandiosa Porque nós temos amor Porque nós temos amor, igreja Porque o Espírito Santo do Senhor Ele mora dentro de nós Aí o Senhor Ele quer que todos Profetizando por essas vidas Não viemos assim Calar Diante das situações Você vê um erro Você não vai compartilhar o erro Você não vai dividir o erro Mas você vai chamar a pessoa E você vai Você vai falar do amor de Cristo Você vai falar do amor do Pai Porque tu conheces o Pai E Ele não conhece Aleluia O Senhor Vem para a sua igreja Começa a sair Começa a profetizar E nós vamos buscar agora Entendimento do Senhor Aleluia Porque essas palavras Viam sair Assim como Ele usou o Ezequiel Que eram homens Com extremas falhas Com as suas fraquezas Fragilidades Com pecados Era homem Mas era um profeta Aleluia E Deus usou muito bem Para a honra Para a glória a Deus E hoje Ele nos usa Igreja Hoje Ele nos usa Hoje Ele levanta O seu povo Levanta a igreja Para que nós possamos Acordar E acordar outros Porque um dia A vida esteve Dos nossos olhos A cegueira esteve Dos nossos olhos Mas o Senhor Aleluia Teve amor por nós E tem amor por nós E tirou esta vida Pela qual o Satanás Te colocaram todos os dias Não é pastor Te colocaram Estas vidas Cheirando Uma moça Tchau